E olha bem o que me estava a dizer a vocês, aqui temos esta casa já há muito ano, não me recordo, nem me lembro quem é que morava aqui nessa casa, mas isso só podia ser da parte de estar com os padres, uma coisa assim, porque está ali a imagem da Nossa Senhora da Conceição, aqui temos a garagem e aqui temos a igreja paróquial da Nossa Senhora da Conceição, aqui já eu vi muitos casamentos, um deles foi devinir mal, como é que não, isto na altura era tudo terrível e então já estou muito bom, mas eu lembro-me de apanhar e devia ter o que eu já fiz mais 12, 13 anos, quando eu me lembro-me de até isso, em coisa em terra, temos este jardim por trás da igreja, isto já foi tudo mudado, aqui é a rampa para pessoas idosas, claro e também para pessoas que estão, por exemplo, não conseguem andar, estão de cadeira de rodas, temos aqui esta rampa, aqui por trás, isto é a rua, como eu já disse, da Conceição, para quem não sabe, eu faço parte mais das capelas, na área do Demor, do que São Vicente Ferreira, como também nos poços tem uma parte que faz parte entre São Vicente Ferreira e temos a outra parte que faz parte de São Vicente Ferreira, de casa das capelas, brevemente, não sei se é a questão de ser para onde, a fábrica dos balheiros, irá ser um hotel de luz, é um hotel, deve ser um hotel de 5 estrelas, claro que é uma área que tem bastante visibilidade, com vista para o mar, aqui, aqui, eu, pronto, você já sabe que isto aqui é a Conceição, mas já vos disse, às vezes eu repito muitas vezes, porque muita gente não percebe, e então, isto a fazer era para o outro lado, mas isto a fazer esta caminhada, claro, é muito bom, a fazer esta caminhada, há um preconceito, para quem vir e falar, sabe que isto, vai ver que isto tem um preconceito, e também quero dizer a vocês, que eu, já apunto parte de outras coisas, não é, vamos a falar agora entre os assuntos, eu brevemente, irei, com muito gosto, e com muito prazer, e é esse sonho que eu tenho, mas sei que vou batalhar por isso, irei, já estou a fazer a preparação, irei, irei cantar novas músicas, brevemente, uma novidade boa para vocês, é que o Nuno, brevemente vai estar na rádio, eu não queria dizer que isso era uma surpresa que eu ia fazer, mas brevemente vai estar na rádio, e ver, por acaso, a rádio, a rádio canadiana, Paixões, que é a rádio Paixões, e está aí lá, para estarem lá, depois vamos enviar, também, o, 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 o o canal, para, para, se forem ao Facebook escrevem, rádio de, quando dá, e Paixões, pela rádio, e será a surpresa que ia dizer a vocês para continuar o vídeo estou aqui a filmar essa quinta por acaso o nome da rua quinta da Conceição para quem não sabe isso era uma casa velha e pronto estava desmazelada e que comprei essa casa e remodelhei-lhe tudo é claro que era tão pouco em baixo é claro que era tão pouco em baixo tão pouco em e porque o que falta aqui é só pintura mas nos tempos hoje em dia para pintar uma casa dessa temos que ter muito dinheiro e para continuar a falar da rádio tive que pôr um bocadinho ali de filmar aquela casa porque sempre gostei daquela casa e também eu vim dizer a vocês que eu brevemente para onde o Nino vai ainda estione vou fazer só dois exemplares que são para demonstrar porque o orçamento está um bocadinho e eu vou ter que fazer dois são duas t-shirts pronto a EMA é preta e eu até branca como essa que eu tenho aqui as letras vai ser escritas atrás Nino Benevich e vai ter estrelinha como eu vos falei na camisa que é uma estrela dourada no branco ou seja as letras douradas estrela dourada no branco e vai ter que falar de ti-shirt preta unha e vi escreveu me nomes e já disse ne a vocês aqui no branco e ve tambem ne ja agora dizh tido de madres le ti-shirt preta ve i escrever param do me nomes as letras vacinas branques e a estrelha branca porque a nível de calças o branco vai ser com as calças pretas e a t-shirt com calças brancas para destacar um bocadinho não, não, vamos levar sempre a mamãe t-shirt supostamente temos que por exemplo, vamos supor que a gente faça um concerto de duas horas e meia claro que a gente ali transpira temos que mudar de t-shirt e foi isso que já disse a vocês vai haver muitas surpresas ter que chegar já ao fim da da rua da Conceção aqui temos essas casas novas lembra-me lembrei-me agora de uma coisa que na altura quando eu passei por aqui vivia aqui uma alemã uma senhora da Alemanha e toda vez que eu vinha para navi saia da escola navi escola básica integrada uma senhora destas capelas e eu ela chamava-me sempre tem aqui essa e eu acho que era a melhor que era aqui pronto e eu vim aqui porque vim aqui porque eu decidi já estive nos poços como vocês vão um bocadinho de vida e fazer essa montagem com o outro e também vou falar a respeito virar um bocadinho da minha cara quando chegar ali uma paisagem bonita porque vocês já sabem e hoje em dia o que eu gosto mais e não sei porque já não estou a discutir isto também era igual o que eu gosto mais é de uma uma paisagem linda um um sítio verde que esteja flores essas coisas assim também respirando o ar puro não é claro o ar da natureza hoje hoje está muito lourde hoje está muito lourde tive que abaixar o telemóvel porque tem vinho e corcho correto é assim tem que abaixar né a respeitar as regras aqui temos também essa casa aqui essa aqui neste lado de nem no lado direito sim no lado direito temos aqui no lado direito temos a casa do senhor Tijé da Ressão que é Tijé da Ressão aqui é Tijé da Ressão aqui é Tijé da Ressão e aqui temos a nossa a nossa Vila Llenur com essas palmeiras lindas e maravilhosas tudo é bonito pronto pronto e agora vou virar aqui esta área aqui é uma área onde amor claro acho que já são duas e qualquer coisa quase três horas e eu vim pela essa parte porque isto é uma parte muito fresca e já meu pai na altura vim namorar com minha mãe porque minha mãe é natural de Santa Barba e era já faleceu meu pai vinha sempre por aqui estar a terreiro meu pai é natural daqui do Teatro Novo para quem se inscrevesse no meu canal dá para ter a ver dizer o nome do meu pai e muita gente vai conhecer as pessoas mais antigas devem estar um próprio nome dele o nome dele era Fernão de Benevich ele trabalhava na Malabré na parte de dos chorobos de coisa de do sumo olha que sabia ele morreu com segredo de chorope foi-lhe com segredo de chorope e nunca disse a ninguém qual era o qual era o segredo de como é que se fazia como é que se fabricava a laranjada aqui vou-vos filmar como vocês podem ver como o dia estava ultimo eu vou filmar aqui agora tudo mas tudo mesmo danos de rua de pulso a São Vicente finais de luz calhetas pico da pedra robo de peixe também espero que robo de peixe nos recupero desta pandemia que estamos a passar só em São Vicente já estão 15 casos até ontem hoje ainda não via quantas coisas é que tem mas já deve ter mais espero que isso recupere bem subscreva-se no meu canal porque já vejo-vos falar de frente a câmera está virada para a filmagem e já vejo-vos falar de frente subscreva-se no meu canal porque este vídeo tem que bombar e é preciso muito da vossa ajuda por isso é que eu digo que vai bombar mesmo e é tudo melhor que eu quero é que deixem comentários inscreva-se inscreva-se deixem o seu like o sininho está sempre ligado clique no sininho e fico por aí porque já ouviu falar a respeito da câmera virada para mim um abraço para toda a gente e um bom domingo um ótimo fim de semana e já vos digo qualquer coisa